Coloquei uma carta numa velha garrafa Mais uma carta de solidão Coloquei uma carta no pedido da alma Salve meu coração Essas areias que me sujam os pés Esse é meu chão, mais uma vez Há muitas ruas nessa ilha tão só Será que ao menos um navio eu vou ver E alguma civilização Que a cada dia sobe mais a maré Alguém aí Devolva o amor que você tirou de mim no fim Yeah Alguém aí Quebrando no sol a esperança de te ter aqui Vem aqui Coloquei uma carta numa velha garrafa Mais uma carta de solidão Coloquei uma carta no pedido da alma Salve meu coração Essas areias que me sujam os pés Isso é meu chão, mais uma vez Isso é meu chão, mais uma vez Há muitas ruas nessa ilha tão só Será que ao menos um navio eu vou ver E alguma civilização E alguma civilização E a cada dia sobe mais a maré Alguém aí Mais uma carta de solidão Coloquei uma carta no pedido da alma Salve meu coração Yeah Coloquei uma carta numa velha garrafa Mais uma carta numa velha garrafa Mais uma carta de solidão Coloquei uma carta no pedido da alma Coloquei uma carta no pedido da alma